meu amigo se você não ficou sabendo de um dos maiores vazamentos ou possíveis vazamentos de jogos que já aconteceu esse vídeo vai te informar sobre isso eu vou te explicar detalhadamente tudo que aconteceu tá já foi inclusive confirmado pela própria NVIDIA que a lista que vazou é real mas é claro vou te mostrar também o que que foi dito pela própria NVIDIA e bem tem muitos muitos jogos aí que podem vir nos próximos anos nessa nova geração que se iniciou inclusive o nosso amado Monster Hunter 6 que a gente já falou sobre ele aqui no canal em outro link da Capcom tá tem jogos da Square Enix tem de jogos da Sony para PC cara a lista é enorme de publishers grande tá a gente vai falar detalhadamente lembra aí redes sociais do canal na descrição se você puder me apoiar lá no Twitter e Instagram agradeço demais as lives na Twitch praticamente todos os dias de 5 às 8 da noite só seguir LapsTV deixo aí também na descrição caso você queira apoiar meu trabalho você pode comprar qualquer produto lá da Amazon usando o meu link de afiliado a Amazon sabe que você vai ter sido indicado por mim você vai me ajudar muito eu sempre deixo algumas sugestões aí na descrição eu sei que vocês gostam porém se nenhuma das sugestões você curtir basta entrar pela loja usando um dos meus links e comprar qualquer produto da loja do seu interesse você vai estar me ajudando agradeço muito fechou dito isso então meus meus amigos bora para o vídeo tem muita coisa nessa lista aí desse vazamento e é o seguinte meus amigos primeiramente explicando para vocês que não conhecem a GeForce Now que é a onde né o cara que conseguiu fazer o acesso da database e ter acesso a essa lista basicamente se encontra esse cara ele é um serviço da Nvidia que funciona como um streaming mesmo né normalmente jogos que você compra no PC e tudo mais você consegue jogar aí por meio desse serviço da Nvidia tá basicamente o que 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 esse cara fez há um tempo atrás ele meio que usou ali né a forma antiga que esse aplicativo funcionava né você iniciava ali a sua Steam conseguia jogar jogos e tal que você adquiriu e nisso né o cara tava tava muito curioso para saber quais jogos que vão chegar no serviço da GeForce Now e tudo mais e ele foi fazendo alguns testes ali ele conseguiu baixar um arquivo né um json que já trazia algumas informações internas ali daquela database e bem passaram-se alguns meses o cara curioso continuou estudando né essa lista já já trazia aí mais de milhares de informações né ele falou cara será que se eu explorar um pouco mais dessa versão antiga desse aplicativo da GeForce Now né será que eu consigo entrar no database e trazer mais alguns dados interessantes né começou a futricar os amigos começou a estudar começou a mexer e não é que o aplicativo antigo né deu a ele aí o acesso ali a uma interface mesmo de desenvolvimento onde ele começou a usar alguns comandos de bancos de dados que alguns se auto completavam alguns davam sugestões dos próximos comandos que ele poderia usar e nisso ele foi tem fazendo algumas tentativas e erros né tentando usar a lógica e cara ele foi recriando ali comandos que foi puxando mais informações dessa database ele descobriu né qual era a principal URL utilizado pelo serviço da GeForce Now para trazer mais informações depois construiu uma espécie de proxy local para simular né o serviço e trazer as respostas que ele queria e aí foi reconstruindo isso eu vou mostrar algumas imagens para vocês aí tá conseguiu puxar uma lista aqui tem algumas coisas aqui nesse ponto por exemplo mostra a URL que descobriu né que a mais acessada que busca essa GraphQL né que ali a função e aonde ele digitou os comandos ali para trazer mais informações do banco de dados de dados tá aí já mostra algumas outras coisas que ele conseguiu reconstruir meio que já tentativo e erro e usando também a lógica e aí nessa brincadeira ele conseguiu puxar mil oitocentos aliás 18.476 jogos os listados ali no serviço da GeForce Now basicamente obviamente né ele não conseguia jogar todos todos esses jogos principalmente conseguir jogar aqueles que ele adquiriu e tudo mais mas foi cavando foi conseguindo novas informações ali dentro dessa brincadeira tá E aí ele conseguiu listar aplicativos né de desenvolvimento da Unria da Twitch achou da da plataforma da Origin também que a outra loja de PC conseguiu descobrir um que o Mafia Definitive Edition que não foi anunciado por exemplo para GeForce Now ainda já estava lá dentro o que mais que esse cara conseguiu olha só quem apareceu God of War e esse God of War tá listado como um jogo para Steam tá pessoal lembram dos rumores do ano passado ainda né que já apontavam para o God of War no PC e depois disso a gente viu a Sony cada vez mais confirmando esses rumores de PC como a política real da Sony de trazer os jogos para o PC pois é meus amigos isso aqui pode ser mais uma confirmação do que os outros links já tinham apontado e a gente viu confirmado depois né vários jogos da Sony estão de fato sendo lançados Rorais vão já tá aí no PC né por exemplo deve stringing ver aliás deve stringing vem um pouco depois Uncharted Collection foi anunciado recentemente enfim a Sony tá com uma política enorme agora para o PC e isso já é aberto né tanto que ela anunciou isso abertamente na última Playstation Showcase né um novo Uncharted Collection aí que vai contar com 4 e com Lost Legacy remastered né já foi anunciado em um evento PlayStation aqui o cara descobriu essa imagem lá dentro também da database tá conseguiu emulador Dolphin quem sabe o Dolphin em roda muitos jogos né da Nintendo jogos de Nintendo Wii e de Gamecube por que que isso tá lá é uma boa pergunta né uma espécie de pirataria ele até denunciou isso de certa forma achou o jogo da Nintendo lá Super Mario Bros rodando lá no geforce não também não sei se isso aqui tem a ver tem um serviço da tem um um console tem vídeo Shield não sei se vocês sabem o estilo de roda alguns jogos da Nintendo no serviço do Shield né talvez o cara não tem se ligado nisso mas o Shield ele roda alguns jogos da Nintendo se eu não me engano esse é Super Mario inclusive roda também né então ele achou essa lista gigantesca o cara entrou em contato com NVIDIA mostrou tudo todas as descobertas dele aí NVIDIA meio que não deu bola pro cara né não deu moral ele falou cara vocês não vão me dar bola então eu vou colocar isso de forma pública foi no blog que eu vou deixar o blog aí para vocês escreveu todos os procedimentos sedimentos que ele fez para chegar nessa database tá e tá meio que deixando mastigado para outras pessoas que entendem quiser avançar nessa questão tá então NVIDIA vai ter que correr atrás aí e aí meus amigos basicamente é a NVIDIA já confirmou tá que toda a lista de de jogos que ele vazou é real tá vou deixar o God of War passando aí de fundo para vocês mas eu vou mostrar para vocês agora uma lista gigantesca de jogos que estava nessa base nessa database tá jogos da Sony que foram encontrados na database do chefe for assinar Uncharted Legacy of Chiefs Edition que a Sony acabou de confirmar que vai vir para PC já estava nessa database Horizon Forbidden West que ainda não foi lançado Gran Turismo God of War Returnal Demon's Souls Returnal Demon's Souls são jogos que são mais possíveis de chegar no PC mais cedo né digamos diga-se de passagem né Returnal é um jogo um pouco mais de nicho então acredito que a Sony daqui a um tempo pode lançar ele sim para PC Demons Souls é um jogo bem mais de nicho também não sei se a Sony lançaria para PC agora porque o Bloodborne a gente vê que é desejo da fanbase de PC pelo Bloodborne lá mas a Sony nunca lançou Bloodborne para PC tá Rashid and Clank Ghost of Tsushima estavam lá nessa database jogos da a Microsoft tá tinha Gears Gears 6 Project Roland tinha vários projetos com codinome Project Tiffon Uncharted The Initiative Gaming Evolved Halo 5 Guardians Kalimba Indius Gravity tá antes de seguir para os próximos os jogos eu gostaria de lembrá-los de um detalhe tá o site Windows Central ele confirmou que vários dos nomes dos jogos da Microsoft que estão lá são projetos reais que existem alguns já foram revelados tá e ele lembra ainda o site né o Windows Central que é bem forte lá fora ele disse que a GeForce Now foi um serviço produto muito utilizado agora para trabalho durante esse período de pandemia tá pode ter rolado uma parceria da NVIDIA com vários desenvolvedores aí para esse trabalho Home Office em uma plataforma construída para você conseguir trabalhar desenvolver remotamente e por isso muitos desses jogos podem estar listados aí nessa database obviamente a NVIDIA não esperava que alguém fosse conseguir esse acesso tá então é claro né NVIDIA já confirmou que essa lista é real mas o que que ela disse ela disse que são jogos meio que como é que se diz especulativos ela confirmam essa essa lista realmente existe na nossa database mas são o jogo maioria desses jogos são especulativos muito estranho né muito muito estranho colocar esses jogos especulativos lá dentro tá continuar essa lista aqui para vocês verem tanto que esse leak é grande tá Chrono Cross Remaster jogo da Square Enix tá na lista Final Fantasy Tactics Remaster é um jogo muito pedido também Final Fantasy 7 Remake que a gente aguarda uma versão de PC né a gente sabe que a Sony aumentou o tempo de exclusividade no Playstation mas a qualquer momento esse jogo vai acabar se tornando vindo para o PC para o PC continha Final Fantasy 9 Remake será meus amigos será é outro jogo muito pedido né um remake de Final Fantasy 9 Final Fantasy 16 Tomb Raider Anniversary é um título não anunciado da Square Enix e Kingdom Hearts 4 estava lá na base de jogos da Square Enix estou listando e só jogos maiores da Capcom tinha Resident Evil 4 Remake que a gente já sabe que já veio de outros leaks Street Fighter 6 que a gente sabe que vai vir a qualquer momento né como já começou a nova geração não sabe que Street Fighter foi adiado mas ele já estava no leak da Capcom também Dragon's Dogma 2 que já estava no leak da Capcom também Monster Hunter 6 estava no leak da Capcom cotado para 2023 estava nessa database também nosso querido Monster Hunter 6 também nosso querido Monster Hunter 6 jogos da Take-Two como GTA 3 Vice City e San Andreas Remastered que já rolou rumores recentes tá jogos aí Bioshock também Remastered Bioshock novo jogo aparentemente para 2022 temos ainda Titanfall 3 da EA basicamente eu acho que é um Crysis 4 da Crytek da Sega Bayonetta 3 que já está em desenvolvimento e Shin Megami Tensei 6 Batman Arkham seria um remaster tá RTX Remastered que está listado lá nessa lista a Metal Gear Solid 2 e 3 HD também acho que esses são entre os principais jogos que estão listados aí na database tem o Death Stranding o Directors Cut de PC também estava lá tá então cara faz ou não faz muito sentido essa lista toda que tá lá nessa database da Nvidia será que os caras não contavam com esse vazamento meus amigos é óbvio que eles não vão confirmar e falar não essa lista é real mas meus amigos a gente já viu muitas coisas aí no passado se confirmando principalmente jogos da Sony chegando no PC vazamentos da Capcom se confirmando Resident Evil 4 Remake é praticamente certo Monster Hunter 6 está em desenvolvimento é certeza também caras eu acho que essa lista pode ser muito muito real mesmo pode ter sido um dos maiores vazamentos de todos tá vamos aguardar as novidades qualquer novidade qualquer confirmação a gente traz aqui para vocês beleza deixa aí no comentário o que que vocês acharam dessa lista gigantesca o que que mais raipou vocês tá acreditam na ver a cidade na possibilidade de se confirmar deixa aí a sua opinião a sua avaliação se puder compartilhar eu agradeço demais não deixa também uma olhadinha aí na descrição se puder dar aquele apoio usar o nosso link tá nos agradeço demais seguir nosso canal lá no Twitch também fechou então é isso meus amigos vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui